De touca e avental, eles vão recebendo os ingredientes e as dicas de preparo da chefe Marcela. A receita é de hambúrguer com molho especial feito com maionese e bacon. O primeiro passo é pôr a mão na massa, ou melhor, na carne moída. A Camila não gostou muito não. Você não quer pôr a mão não? Porque eu não quero, suja minha mão. Mas a Nicole, irmã mais velha, dá uma ajudinha. Eu vou fazer um hambúrguer. Já tinha feito isso em casa. Você gosta de ir para a cozinha? Gosto, gosto muito. Ali pertinho, os pais observam e incentivam os filhos a aprender um pouquinho mais sobre culinária. Tento passar na área de churrasco, que é onde eu atuo. E eles gostam muito. Sempre que eu estou fazendo alguma coisinha, eles estão acompanhando, olhando de longe. Eu cozinho bastante, eu adoro. Então, a gente acaba incentivando a também participar dessa prática culinária. Até para estimular também a descoberta de novos alimentos. É quase como brincar de massinha. Mistura aqui e amassa ali. Eles acrescentam à carne o sal, tempero, uma pitada de pimenta. Muito legal. E muito bom de fazer. Eu coloquei folhinho. E o que você acha do gostinho dessa folhinha? Delícia. Depois, hora de fazer o molho e colocar o hambúrguer para grelhar. Aí é só colocar no pão quentinho e acrescentar a salada. Está bonito e o cheiro está ótimo. Pais e filhos orgulhosos do resultado. Estou muito satisfeita, mas a delícia está à vontade de comer os dois. E durante a oficina, as crianças não vão apenas aprender a preparar um prato. A Marcela também é nutricionista e ela dá dicas interessantes de como ter uma alimentação saudável no dia a dia. É isso, né Marcela? Não é apenas aprender a fazer um hambúrguer, um molho, mas a comer bem em casa. Exatamente. O objetivo principal do projeto é fazer com que as crianças tenham contato com o alimento, que eles possam aprender um pouco do universo da nutrição, ter o contato com as texturas, as cores, os sabores, que eles possam levar essa educação nutricional aprendida aqui na oficina para a casa, para a comunidade, que eles possam ter cada vez mais interação com o alimento. Dependendo da fase da criança, tem aquela dificuldade em aprender a provar coisas novas. Isso acaba estimulando. Exatamente. E a partir do momento que a criança se insere dentro desse universo da alimentação e da gastronomia, ela passa a ter mais aceitação pelo aquele alimento que, de repente, ela tinha rejeição, que ela estranhava e ela passa a perceber que aquele alimento pode ser trabalhado de uma maneira bacana, legal, gostosa, porque foi feito por ela e ela acaba tendo muito mais aceitação de um alimento que, às vezes, antes ela até rejeitava. Vai levar dicas para casa também, para o pai e para a mãe. Exatamente. Leva dicas para casa, facilita para o papai e para a mamãe, que muitas vezes se sente limitado, porque a criança não experiencia isso, não tem tanto contato com o alimento e aqui é uma excelente oportunidade para os pequenos poderem colocar mesmo a mão na massa.